Definida aqui algumas etapas antes de colocar a ferramenta em contato com o amassado, e nesse caso vai ser um toquinho de madeira, pelo acesso que a gente tem aqui nessa lateral, é uma pergunta bem comum que possa passar pela cabeça de um iniciante. A gente tem duas situações ou outras, tem até um amassado aqui e um pouco mais ali para frente. Já expliquei o que aconteceu, caiu algum toco de madeira que bateu ali no canto, bateu aqui, acabou batendo aqui, e aqui nessa região ele bateu com um pouco mais de pressão. A pergunta é, será que se eu mexer nessa região vai influenciar nessa aqui de trás? Ou se eu mexer nessa região vai influenciar nessa daqui da frente? E cara, nesse caso aqui, a resposta com certeza é não. Então, deixa eu ajustar, para a gente poder pegar ali o máximo, olha lá, assim você consegue entender. Por mais que esse amassado esteja mais tensionado, tem bem mais pressão do que aquele ali que está no vinco, eles estão bem distantes. Não é um jogo de xadrez que a gente usa combinações de movimentos para chegar lá no resultado final, que cada movimento importa até o resultado final, que decide ali quem ganhou, quem perdeu mais uma vez. Nesse caso não, é quase como, ou é, como se a gente tivesse dois tipos de jogo. Um, aqui um pouco mais difícil, ou uma fase mais difícil, exatamente assim, acho que uma fase mais difícil que vai definir o jogo depois. O jogo é quando a gente terminar todos os trabalhos, mas essa fase com certeza ela é um pouco mais complicada. Mas ela não me impossibilita de começar por essa, ou poderia começar pela fase mais difícil. Eu só quero que você entenda isso, em alguns trabalhos, cada movimento vai ser sim importante. Não ache que em alguns trabalhos você começar pela parte menos tensionada, estaria certo. De fato não, em alguns trabalhos você tem que às vezes tirar um pouco da tensão de um pequeno ponto como esse, depois já começar a pegar o ponto mais tensionado, abrindo ele, enfim. Enfim, essa é a ideia a ser passada aqui nesse primeiro momento. Mas aqui, vamos começar pelo mais fácil. Eu acho que é uma boa jogada nesse caso. Por quê? Começar pelo mais simples, pelo que menos vai dar trabalho, faz com que eu calibre aqui a mão. Faz com que eu consiga entrar, seja aqui com um toquinho de madeira, procurando ele estar aqui no canto, e conseguir levantar o amassado, controlando a pressãozinha dele, e já entenda mais ou menos um pouco da resistência, da dureza aqui da chapa. Isso faz com que eu meio que aqueça em um pequeno trabalho, um pequeno amassado, aqueça na primeira fase, para depois passar por uma fase mais difícil. Eu sei que algumas das vezes a gente começa pelo mais difícil, já para livrar logo de cara aquele BO da nossa vida e ficar com o simples para o final. Tem gente que come a bolacha recheada, para depois comer por último o recheio, enfim. Existem essas estratégias. Mas por onde você vai começar, é o que você precisa entender. Olha, vou aquecer a lata, correr ali só para pegar o aquecedor. Não é porque é um pequeno amassado que a gente cometeria o erro de sair batendo nele sem aquecer. Ele já tem algumas marcas ali, e essas marcas provavelmente não vão sair. Mas mesmo assim, o proprietário acabou optando por fazer a remoção do amassado e deixar as marcas. A ferramenta usada vai ser um toquinho, o formato aqui da ponta dela, é um formato de risco. Deixa eu chegar aqui o mais perto possível. Olha lá, eu quero até um cabo de um martelo, um antigo martelo do meu irmão. Ele acabou fazendo outro cabo e vai ser uma ferramenta que vai funcionar muito bem aqui. Então, eu chego com a ferramenta lá, um acesso, como eu disse, privilegiado. Se você tem problemas em achar a ponta da ferramenta, se liga só nisso daqui. É isso que você tem que fazer. A ferramenta sempre se movimenta lá na lata, deixando marcações. Acho que já deu para visualizar, mas vamos chegar o mais perto possível. Aqui, olha, que você consegue visualizar. Eu chamo isso de riscar. Eu risco ela lá dentro e assim ela vai revelando onde ela está. Uma outra estratégia já é meio que bater mesmo. Você já logo de cara já pega a ferramenta, colocando pressão e batendo no amassado. Olha, estou riscando ali. Você consegue perceber que ela passa aqui. A outra já é meio que encontrar onde ele está, depois de ter riscado. Vindo. Dando pequenas batidas. Mais ou menos assim. Quando eu controlo essa sensibilidade, eu já trago literalmente a lata para a altura ideal dela. Acho que deu para você perceber. A gente tem ali pequenos risquinhos, mas automaticamente ela já vai fazendo dois processos. Eu vou levantando o amassado. Essa palavra eu tenho que parar de usar. Eu vou levantando o amassado, mas querendo fazer com que ele se integre. Eu coloco o amassado na altura ideal, sempre olhando e tendo uma perspectiva. Às vezes você fica muito focado só no amassado aqui e está tudo bem. Mas para encontrar essa altura ideal, você precisa olhar a peça meio que por um todo. Ou pelo menos uma região aqui da peça por um todo. Porque assim você consegue... Opa! Quer ver como fica mais fácil? É nítido, porque aqui tem uma leve ondulação. Mais perto a gente estava mostrando a sensibilidade. Olha lá! Como visualizando a peça por inteiro agora, eu consigo entender que ela vai entrando, essas ondulações, essas mini pressões. Elas literalmente vão entrando na lata. E dessa forma, rápida, mas cheia de coisas sutis, praticamente o amassado já está conectado. Praticamente ele já entrou mesmo na granulação original da lata, sem ao menos fazer nenhum bico. Por quê? Porque eu tenho um bom posicionamento, eu comecei com uma boa ferramenta, uma madeira, que acaba mesmo dando pressões e estando aqui no vinco, não marcando a lata. E levantando, mas substituindo essa palavra, integrando o amassado. Só que agora, nesse ponto, o que eu preciso fazer é verificar se tem algumas ondulações. Eu estava com a lâmpada um pouco afastada da lata, acho que dá para visualizar aqui. Agora eu quero colar ela, deixar ela bem coladinha e automaticamente deixar ela mais próxima aqui possível da lata. Joguei ela um pouco mais para o fundo, mas ela segue o desenho do vinco. Vamos ver lá se tem alguma coisa. É dessa maneira que eu consigo enxergar se existe alguma ondulação. É até difícil conseguir ajustar. Deixa eu trazer a lâmpada um pouquinho para mais perto. Deixa eu baixar um pouquinho. Não mexa nessas ondulações se você não está com uma visualização bem calibrada. Ali, dá para perceber como ele está um pouquinho mais alto. Você consegue visualizar exatamente aqui, nesse contorno, como ele está um pouco mais alto da lata. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo... Passar um pouquinho. Aí... Só precisa, como eu disse, conseguir ajustar essa visualização. E a visualização, ela vem sendo ajustada com a movimentação. Às vezes você acredita que vai conseguir enxergar alguma coisa, trocando a lâmpada e pegando uma lâmpada melhor. Cara, às vezes pode sim ser isso mesmo, que vai fazer com que você consiga ter uma melhor visualização. Mas muitas das vezes, você só vai conseguir isso se movimentando. Rápido, eu já abaixei esse ponto maior de tensão. E, às vezes, o que eu faço é abrir um pouco essas batidas. Isso faz com que o amassado, literalmente, dê uma disfarçada, uma lastrada. É uma técnica que o princípio dela, ou onde ela é mais utilizada, são em amassados em colunas. Mas, por que não, extrair uma coisa que dá certo e também utilizar ela em outras peças? Dessa maneira, o amassado está 100%. Finalizado. Posso só pegar aqui o toquinho de novo e dar uma leve melhoradinha aqui nessa região. Entro com ele lá. Consigo dar mais uma leve esfumaçada ali. Cara, se fosse só esse amassado, esse pequeno trabalho, com certeza seria um trabalho de uns 150 reais. Você acabou de ver e entender os princípios aí necessários para ganhar 150 reais. É exatamente isso que você vai fazer. Seja quando o amassado pegar uma lateral, como foi o caso aqui, ou poderia ser em outras peças. Você utilizaria essas estratégias, né? Se tivesse na cara do gol, fora do reforço, como eu diria, você pode pegar um toquinho de madeira, até uma alavanca, dependendo de onde está o amassado. Ou se tivesse debaixo do reforço, você utilizaria uma espátula. Mas o conceito e os intuitos sempre serão o mesmo. Tipo, subir de menos, integrando, ou levantar o amassado já integrando. Essa palavra... Olha lá. Como ele já conectou. Agora, quando eu me movimento, olhando nesse tipo de ângulo, ele está conectado. Quando eu me movimento olhando nesse tipo de ângulo, ele também está conectado. Agora sim, a gente passa para esse mais tensionado. Ajustar a lâmpada. Encontrar aqui a melhor visualização. Acho que é aqui. Está excelente. Já dá para ver o brilho que ele tem no fundo. Geralmente, isso significa o nível de pressão que ele está mesmo. Olha lá. E fora isso, ele está no contorno aqui da lata. O desenho dela. Não vai dar para utilizar o toquinho. Seria incrível se essa ferramenta entrasse. Eu já até testei. Mas ela não tem ângulo para vir até aqui. Por ser uma curva aqui da lateral, ela acaba não virando e chegando até ele. Sem problemas. O que a gente vai utilizar... Eu acabei de fabricar essa ferramenta. Uma alavanca bem reduzida mesmo. Olha o tamanhinho dela. Bem pequena. Que assim eu consigo apoiar ela nessa estrutura aqui da parte interna. E vim colocando as pressões para poder levantar o amassado. Só que eu não vou usar alavanca sem fita aqui na ponta. Seria quase que fatal. Eu até comecei um pouquinho esse amassado. Na verdade, tentando ali encontrar a ferramenta. Vamos ver se a gente consegue visualizar ali. Levantar um pouco mais. Olha lá. Tem umas leves... Aqui, olha. Umas leves marquinhas nessa região. Na verdade, o que eu estava fazendo era literalmente testar a ferramenta. Ver se ela chegaria ali. Se dá a pressão certa. Porque às vezes a ferramenta até chega, mas ela não tem tanta pressão para conseguir... fazer com que o amassado volte. Ou às vezes a ferramenta até tem pressão, mas ela não está travando de uma maneira legal. São coisas que são fundamentais que você cheque antes de sair levantando o amassado. Deixa eu chegar aqui um pouco próximo dele. Aí. Acho que agora sim. E vamos lá. Esquentar. Passar um pouquinho de fita. Isso vai reduzir essa possibilidade de fazer aqui algum bico fino ou outro. Passei aqui na frente só para pegar o aquecedor. Olha. É bom tomar um certo cuidado. A lanterna está aqui do lado. Calor e lanterna literalmente não combinam. E agora. Pega a ferramenta. Pouquinho aqui. De fita. Ó. Uma camadinha generosa. De fita. Entro com ela aqui por baixo. Ó. E o que eu quero fazer. Já não é pegar esse centro. Olha a diferença desse. Pro outro amassado. O que eu quero fazer é tirar essa tensão maior dele. Ó. Chegando. E arrastando a ferramenta. Para ela poder fazer o trabalho. Deixa eu ajustar. Fazer um pouquinho mais para frente. Olha lá. O que que aconteceu aqui. Deixa eu te explicar. Ó. O que eu estou fazendo. É tentando reduzir. Aquela pressão. Que estava no meio dele. Sim. Levantando. É claro. Matando dois coelhos. Com uma cajadada só. Mas o principal nesse caso. É tirar aquela. Aquela. Aquela tensão feia. Daqui a pouco a gente vai resumir. Tudo que aconteceu aqui. E vai poder voltar o amassado. Quando ele estava mais tensionado. E trazer ele. Para essa parte. Ou você pode fazer isso. Para aí. O vídeo. Volta. Um minuto. Trinta segundos. Você vai ver o centro. Aquela pressão. Que estava ao redor dele. Por exemplo aqui ó. Aquela pressão. Que estava mais ou menos aqui. Nessa região. O que eu quero. É. Fazer com que ela seja reduzida. Isso. Isso é muito nítido. Né. Você consegue visualizar. Porque às vezes. São coisas. Cada aula. Está ficando. Mais difícil. Entrar na raiz. Cada aula. Está ficando às vezes. Mais complexo. De explicar. Ou fazer com que. Algo. complexo. Se torne simples. A melhor maneira. De fazer com que você. Alcance aí. O alto nível. Consiga. Ter a possibilidade. De apenas. Um único dia. Um único trabalho. Alcançar um faturamento. De mil reais. É literalmente. Fazer com que algo. Que seja. Totalmente. Fora da sua realidade. Fora do seu entendimento. Que seja. Extremamente difícil. E complexo. Se torne simples. Você viu. Que quando eu peguei. A ferramenta. Subiu o amassado. Literalmente. Ele levantou. E era o que eu queria. Só que às vezes. Você. Aí do outro lado. Vendo isso. Se pergunta. Pô Alas. Mas essa tensãozinha. Aqui do centro. Essa. Pressão. Do meio ali. É ela. Que a gente. Tem que levantar. E eu concordo. Mas. Para. Chegar. Nessa. Pressão. Ou fazer com que seja. Reduzida. Que a força. Do movimento. Que eu preciso. Colocar ali. Com a ponta da alavanca. Eu preciso. Quebrar. Aquela. Pressão. Em volta. É por isso. Que às vezes. Você vê. Granizeiros. Ou pessoas. Que fazem. Pequenos. Amassados. Meio que. Se gabando. Ah. Eu levanto. Amassados. Sem fazer. Granulação. Eu faço. Amassados. Só com. Cambão. Eu faço. Amassadinho. Sem usar o martelo. Ótimo. Cara. Ótimo. Lindo. Bonito. De se ver. O problema. É quando. Você pegar. Amassados. Extremamente. Amassados. Grandes. Uma proporção. Maior. Faz. Granizo. Muitas das vezes. Sim. Tem. Ótimos. Faturamentos. Mas. Eu diria. Que. Talvez. Seja. 5%. 10%. Vamos colocar um pouquinho mais. 10% do que é ser um martelinho de ouro. Falta 90 ainda. Falta a pessoa entender muitas outras coisas que amassados simples como o de granizo acaba não trazendo. E nesse caso é o que eu estou tentando te preparar. Quando você pegar um grande trabalho que você começa a fazer ali bicos ou começa a levantar e o centro dele não volte. Você entenda. Caraca. Eu assisti naquela aula que o Wallace estava falando exatamente disso. Eu preciso tirar a pressão em volta. Fazer com que a lata fique mais mole para depois atacar esse centro. Agora eu paro. Não adianta querer levantar essas tensões ainda. Eu paro para simplesmente pegar o martelo e abaixar aqui um pouquinho. Essas tensões aqui. Em volta do amassado. Às vezes o que você vai precisar fazer é abrir ele. E o que significa essa técnica ou estratégia de abrir? Vou ter que levantar um pouquinho mais. Baixar. Tem que ficar bem regulado. Senão ela não vai funcionar. Segura aí que vai valer a pena. Aqui. O que significa abrir o amassado? Você está vendo o centro dele? Tem bastante tensão aqui no meio. Às vezes, ou muitas das vezes, em casos muito tensionados, você vai precisar bater um pouquinho aqui para frente, nessas pressões aqui, um pouquinho para frente e um pouquinho aqui para trás. Dessa maneira. Estou batendo aqui na frente do amassado. Agora, na região de trás. Bata um pouco aqui e um pouco aqui. Isso literalmente alivia ainda mais a pressão do meio do amassado. faz com que agora, com a mesma ferramenta, eu vou ainda tentar utilizar aqui a fita. Com a mesma fita eu consiga colocar a força nesse centro e com pouca pressão, ou menos do que eu utilizei ali no começo, eu já consiga trazer ele. Cara, se você já pegou um amassado nesses cantinhos aqui, literalmente você sabe que a parada é dura. Geralmente, além de ser dura, as batidas são secas, os movimentos são bem secos aqui. Agora, eu entro com a ferramenta e consigo, olha lá, consigo ir arrastando de novo e trazendo toda a pressãozinha ali, olha. Você consegue ver, sim, o meio dele está nítido. Só que agora eu vou precisar tirar a fita aqui da ponta. Porque a fita está muito macia, está muito grande para levantar esse centro. É rápido. Eu simplesmente tiro a fita. Olha, cortei, tirei aqui a fita. E você consegue visualizar que agora eu consigo pegar com um pouco menos de força e trazer literalmente aquele meio. Vou esquentar de novo a lata para ter essa segurança. O que eu quero que você entenda e talvez já tenha percebido é que de fato são etapas, mais cara, se você pula algumas dessas etapas ou pula todas, ou quer começar um amassado tensionado como esse, sem fita na ponta da ferramenta, meu amigo do céu, eu te desejo boa sorte. E às vezes é por esse motivo que você granula muito a lata, né? Às vezes você fala, pô, eu marco demais a lata ou meu problema é granulação. Talvez o seu problema não esteja só em como resolver a granulação. Talvez o seu problema seja que você não entenda todo o processo. você não entende tudo aquilo que envolve a remoção de um amassado. Olha agora. Como você consegue visualizar, eu consigo chegar com a ferramenta, a lata está aceitando bem o movimento. Eu quero que eles sejam bem precisos, então não adianta ficar forçando demais ali. e eu posso utilizar a mesma estratégia para abrir de novo. Tá vendo? Às vezes você está lutando, mesmo com o mínimo da granulação já tirou boa parte da tensão, mas abrir o amassado faz com que ainda a tensão seja mais reduzida. De novo eu repito, a mesma estratégia sendo usada mais uma vez. De novo, a alavanca chega até o amassado. Estou apoiando bem aqui com as duas mãos, para ela não correr e acabar escapando. Já estou aqui bem próximo do vinco. E até essa região, literalmente está bem macia de poder se trabalhar. Porque as pressões, como você acabou de acompanhar aqui na etapa anterior, foram removidas mais uma vez. Eu acho que talvez essa remoção de amassado tenha ficado mais nítido. O que significa amaciar o amassado ou remover as tensões, as pressões ou minimizá-las, né? Fazer com que a pressão que a gente coloca, a força na ferramenta seja cada vez mais reduzida. E olha lá, como você consegue acompanhar. Eu não tenho mais aquela tensão muito acentuada aqui no centro dele. O amassado ficou bem mais amaciado mesmo. Tive que parar aqui para fazer um orçamento. Essa já é a quinta vez. Mas vamos lá. Ó, é nítido, né? Como toda aquela tensão do centro foi vencida. E vai sobrando cada vez mais, cada vez menos pontos de granulação. A gente dá um zoom out, vendo mais aqui a peça numa perspectiva maior. Olha como você consegue visualizar. E esses pontos granulados que foram feitos aqui, eles são bem suaves, bem tranquilos de serem abaixados. Tanto que eu nem utilizei muito pino. Por quê? Porque os pontos não são tão agudos, ó. Mas sim, poderia utilizar. É que o martelo, nesse caso, ele já está fazendo muito bem o papel. Por essa área ser bem seca, bem firme, eu consigo simplesmente um peso mesmo do martelo. E corrigindo esses pontos, ó. Mais uma vez, vou dar um calor. É importantíssimo, cara. Dizem que os maiores acidentes acontecem quando a pessoa está chegando em casa. Saiu ali da rodovia, da pista, está se aproximando perto de casa. Porque relaxa. Abaixa a guarda, às vezes tira o cinto. Não presta tanto atenção. E não é diferente aqui no martelinho de ouro. Acho que os maiores acidentes, as trincas, podem acontecer no final de um trabalho. Às vezes você venceu todas as etapas de tirar pressão, de conseguir trazer ele de uma maneira bacana. Abriu o amassado para tirar aquela tensão do centro. Só que quando chega lá no final, você está tão feliz. Abaixou a guarda que vai pegar uma ferramenta como essa daqui, ó. Eu estou utilizando as duas mãos para poder trazer ela. Ela não está travando ali de uma maneira legal. E simplesmente escapa. Imagina, você está colocando a pressão, a ferramenta escapa e corre meio que arranhando assim na lata. Se você está iniciando no martelinho de ouro e isso não aconteceu, se prepare. Vai acontecer com você. E é bom que a lata esteja aquecida. Porque quando isso acontecer, não trinca. Simplesmente corre, forma o risco, o vergão. E você consegue abaixar ali, dar um trabalhinho danado, abaixar com um pino. E a gente tem essa proteção, a lata está aquecida. Agora, simplesmente vou levantando. E cara, agora é muito maneiro trabalhar aqui. Se você acompanhou aí do início até chegado nessa parte, fica confortável. É literalmente o que eu tentei dizer lá no começo. Fazer algo difícil, algo complexo, se tornar simples. Talvez você se assusta, né? Ou não pegaria um trabalho com aquela tensão. Ou talvez ficaria com o pé atrás que não ficaria muito bom. Por estar em uma área dura, uma área ruim de trabalhar, bem intencionada. Mas se eu te entregasse só isso daqui, para você simplesmente corrigir os pontinhos de granulação, levantar. Provavelmente você já encarar, provavelmente você já encararia o trabalho. Então é isso. Seguindo essas etapas, seguindo essas estratégias, você também vai ser capaz de trazer um amassado muito tensionado. literalmente para esse ponto. Fazer com que algo complicado, olha lá, se torne algo literalmente simples. Pô Wallace, mas eu estou vendo ali, tem alguns pequenos pontos para serem resolvidos ainda. Sim, mas acredite ou não, o pior já foi. Agora é simplesmente um processo de repetição para poder finalizar o amassado. E aí E aí Obrigado.